E agora nós vamos começar aqui com a palavra de Deus sobre pensar sobre anime-se. Os revéses na nossa vida eles acontecem, os revéses eles vêm e como nós lidamos com ele? Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, muitas vezes nós nos sentimos abatidos. Por exemplo, sexta-feira o Brasil perdeu, todo mundo ficou triste, muita gente ali chorando, crianças assim desoladas ali por causa da perda de um jogo de futebol. E interessante que em algumas matérias e em alguns sites aí, estava lá, como ajudar os seus filhos a superarem aí a perda, a eliminação do Brasil? Gente, segue o fluxo, natural, deixa que isso aí sara, não tem que tirar essa dor não, tudo na nossa vida nós vamos perder e nós vamos ganhar. Então, o recadinho da nossa devocional está aí, anime-se. 1 Samuel 30 diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpetro contra o sul de Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jesrelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se agustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diz-se Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei o bando? Então ele perguntou também, Alcançá-lo, ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram a ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, o passar sobre o ribeiro de Bezor. Quando eu falo aqui sobre essa palavra Animes, foi exatamente essa palavra que Davi recebeu do Senhor. Nós, quando passamos as dificuldades na vida, nós temos que entender e reconhecer algumas coisas. Por exemplo, saber que como Davi aqui viveu e experimentou, que uma derrota nos é aplacada, sim, mas não quer dizer o final. E se não quer dizer que é o final, quer dizer que ainda podemos lutar, continuar, prosseguir, caminhar, viver, ainda correr atrás. Então, se alguma coisa deu errado, não desanime. Na semana passada, atendendo uma família, o que aconteceu? A minha esposa, ela entrou com uma ação de separação, uma ação ali para o divórcio. E aí, então, todo o processo. E ali, então, cuidando daquele marido, nós começamos a dizer, olha, não abaixe de guarda, vá lá, lute pelo seu casamento. Na hora que chegar, o juiz perguntar, tem uma conciliação? Não, não tem, eu não quero separar. Vá, vá nessa força, mas mude o seu comportamento, reveja ali as suas condições, os seus erros, aproveite cada momento para você fazer diferente do que foi feito no passado. E assim ele fez. Então, ele mudou a história. Aquela ação foi cancelada e eles voltaram e reataram o casamento. Então, é importante a gente reanimar-se no Senhor, ainda que estejamos errados. Erros todos cometemos, em diversas áreas, em todos os momentos nós cometemos erros. Isso não quer tirar de nós a santidade, porque o santo não é aquele que menos erra. O santo é aquele que mais se purifica. Então, Davi nos ensina aqui essa ideia, quando ele deixou a cidade ali exposta, talvez, quando ele estava ali aliado ao rei Aquias dos Filisteus, ele estava longe, ele estava longe da sua cidade, ele estava só com o seu pelotão, e tudo isso, para ele, ele poderia lhe trazer uma grande angústia, porque ele reconheceu o erro. Ele reconheceu que a derrota que ele ali sofrera não era o fim, por quê? Ele sabia que Deus era com ele. E o mais legal é que ele precisava se reanimar no consolo, no conforto de Deus, quando ele encontra o socorro que ele esperava. Agora, note bem. As pessoas à volta, a Bíblia aqui diz, e nós lemos, que elas queriam apedrejá-lo. Estava todo mundo cansado. Eles sofreram tanto, já estavam cansados, mas eles sofreram tanto que choraram, que não tinha mais força para chorar. Entende essa situação? Todo mundo angustiado. Eles queriam matar Davi, apedrejado, colocando a culpa nele por causa dessa situação. Talvez uma revolta contra ali, por causa da revolta contra Saul, porque estava fugindo, porque tinha se aliado aos filisteus, porque no capítulo anterior, fala que ele estava sendo desprezado ali, até pelos oficiais dos filisteus. Então, Davi, ele sabia que ele precisava do consolo. Agora, o ânimo, o novo ânimo vem quando? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque o de fato o alcançará e tudo libertarás. Davi não recorreu ao Facebook. Davi não recorreu ao Instagram. Davi não recorreu a uma fofoca. Davi não foi correndo ali a um profeta, a um vidente, como Saul fez na história, você sabe. Davi recorreu, foi ao Senhor. A forma de nós recobrarmos o ânimo, de reanimarmos novamente, é quando nós recebemos essa palavra de Deus. Vai, caminha, continua, não desista, não pare. E essa é a palavra de Deus para você. Anime-se. E eu quero orar para que essa palavra seja bem sedimentada na sua mente, como o primeiro filtro, mas que ela caia em bom terreno no seu coração. Amém? Deus, se a palavra de ordem para o dia é essa, anime-se. Então, Deus, nós queremos nos reanimar nesse dia. Algumas coisas servem para nos abater. Alguns ficaram tomados aí por causa de uma tristeza, por causa de um jogo de futebol. Outros, por causa da perda de uma família. Outros, por causa do luto. Outros, por causa de prejuízos financeiros. Mas, ó Deus, ainda que saibamos o quanto erramos, ainda que tenhamos essa condição de saber, ó Deus, que nós temos parte em responsabilidades, nós precisamos de saber, ó Deus, que essa derrota, ou às vezes esses revezes, não quer dizer que seja o fim. E por isso, ó Deus, nós recorremos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos oriente. O que fazer, como fazer. Se precisar de trazer, ó Deus, um retardatário, ferido, para nos apontar o caminho para esse resgate, que como aqui, na história de Davi, que nos aconteça. Mas, ó Deus, hoje choramos. Mas choramos na presença do Senhor. Hoje nos alegramos. Nos alegramos também na presença do Senhor. Porque a Tua Palavra é muito clara a todos nós. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, devemos fazer para a Tua glória. Então, hoje, Deus, esse dia que inicia uma nova semana, uma nova semana, Deus, de trabalho, que o Senhor, ó Deus, nos dê essas perspectivas de melhora, que se o Senhor nos dê essas perspectivas aqui, ó Deus, de alcance, de restituição, de conquistas, e assim, ó Deus, seja bem estabelecido no coração de cada um dos meus irmãos que nos assistem agora. Eu abençoo a todos eles. Abençoo o empresário, o empregado, abençoo, ó Deus, o desempregado, abençoo o aposentado, a criança, o adolescente, o estudante. Eu abençoo, Deus, o pai, a mãe, o filho. Abençoo, Deus, as famílias que nos assistem agora. E, ó Deus, que a bênção venha sobre o nosso país. A despeito, ó Deus, de tudo que nos aconteceu ontem enquanto nação. Ó Deus, todas essas situações aí que aconteceram no judiciário, que lá, nas mais altas esferas, ó Deus, do nosso governo, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, no executivo, sejam eles, ó Deus, tomados de um temor, ó Deus, incrível. E que as decisões, as mais corretas, sejam tomadas em favor do povo. Assim, ó Deus, eu abençoo o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Deputado do su suculí. Deputado do 하루�. Deputado do pergadora. Deputado do judicial. Entra. Deputado docido dietro.